Valendo vaga pra final, hein? Pra dar aquela animadinha na galera MC Snowt Galera, o evento tá lindo Vocês estão lindos Comentem aí no chat, galerinha de casa O que você tá achando pra gente na transmissão Vem comigo, vem comigo Solta a minha florzinha Calma, calma, calma Voltei, voltei Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral Eu chego agora aqui na rima, eu não me calo Você vai ter que me respeitar hoje, é seu legado Você tá ligado? Você batalhou até com lemes ali Por isso que eu digo que esse que é o legado Você vai ter que esperar um pouco pra ir pra final Porque comigo aqui hoje o buraco é mais embaixo Então, seu nome até vitória contradiz Por isso que eu sou o carinha que fez a diz Mas fiz a diz porque eu tinha habilidade Por isso que eu digo que eu tinha minha consciência Eu fui lá, mandei freestyle e bom tinha essência Apesar de ser vitória, hoje vai ser a sua decadência Tá ligado? Agora eu tô tipo frigg Você tá com a blusa do Tupac Me chame Notorious Big O buraco é mais embaixo, mano Porque você tá no fundo do poço A vit vem pra te buscar, te resgatar Só que você tá pra louco Mano, você não sustenta Sua rima não é sagaz Por isso que a vit chega e mostra que De você eu sou mais Você tenta, mas não consegue bater de frente Sabe que em Aragua ainda eu tô tipo serpente Mano, não adianta que eu corro Depois volto atrás e depois na rima tô soco Rajada de rima, rajada de batalha Só que com minhas palavras tão te rasgando igual navalha Não tenta, porque eu tô atentada Vim te aniquilar minha rima tipo navalha Mano, o fundo do poço é lá que você tava Cheguei em Araguaína e lá com você continuava E ainda tá lá porque eu não te tirei Você se acha muito rei Mas eu que sou a nova rainha dessa parada Matai ele Matai ele Matai ele Matai ele Falou da minha camisa mano, só que isso aí já tá mó chato O papo não é Tupac, é vermelho 13, então larga de ser brabo Você tá ligado que é assim, só que você não entendeu a mensagem Falou do Tupac e você pegou na sacanagem Assassinato humano não é coisa de você se glorificar Põe a mão na consciência e para pra pensar Então não adianta que eu tenho argumento Você não tem presença, muito menos no rap talento Então me desculpa, só que você foi falho Então sinto muito, no final tá estragado Sua rima, seu freestyle, o seu rap E você como MC, você não passa o seu proceder Lá em Araguaína eu te conheço E eu sei que você é esquentado Só que eu taquei fogo na sua mente E agora você vai sair queimado Tudo que vai e volta, meus amores Menos a morena Araguaína em casa Quem não respeitar, vai ter que respeitar agora o bagulho Tipo no seguinte Você tá ligado, você até falou de poço Eu furei o poço do freestyle e eu trouxe a água pro meu povo Então, você falou que era uma cobra O rap te deserda, o rap te deserda Você falou que era cobra, só que eu não sou a Eva Vai guardar sua baçã e leva pra quem te queira Então, aqui no Free, você tá ligado Porque você falou que me conhece Araguaína Aqui em Palmas eu me encontrei Aqui é outro snout, aqui é outra disciplina Eu me encaixo no beat Você tá ligado, Free Você falou do Tupac vermelho Feijão com arroz Vermelho aqui que é feijão com arroz Tá usando vermelho com mó cara que vai apertar o 22 Então, eu chego aqui agora no repente Você queria rimar, mas apanhou de trás pra frente É isso Fechamos, fechamos E vamos votar, galera? Vocês não tão... Vocês... Vamos animar isso aí Vamos animar isso aí Vamos animar isso aí Barulho e mão pra cima para MC Snowt Barulho e mão pra cima para MC Vit MC Vit tem a plateia MC Vit Jurados em 3, 2, 1 MC Vit na final E vamos para o próximo duelo Kika, eu quero te dizer que você é necessária nesse movimento, Kika Kika, eu quero te dizer que você é necessário